Música Fala galera aqui é o Bucky e finalmente galera temos aí disponível já o primeiro episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba dublado é isso mesmo galera eu vou falar para vocês agora onde e como assistir todos os episódios dublado e legendado da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba e sem mais delongas galera eu vou deixar o salve os recados para o final do vídeo então assim é muito importante vocês ficarem até o final do vídeo porque vai ter bastante informações importantíssimas bom galera como vocês sabem aí já foi lançado o episódio de número 2 da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba mostrando aí um pouquinho mais da história de Mitsuri Kanoji mostrou o Mishiro Tokito na verdade já vimos agora todos os protagonistas aí dessa terceira temporada como eu disse para vocês que é Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Geneshi Nazugawa o caçador com habilidade especial que não tem nenhuma respiração temos também Mishiro Tokito que é o Hashira da névoa e Mitsuri Kanoji é a Hashira do amor todos os protagonistas assim como vimos os antagonistas aí no episódio número 1 que é Hantango, a lua superior de nível 4 e Ryoko, a lua superior de nível 5 e como eu falei para vocês galera com o lançamento do episódio 2 legendado em português já temos o episódio 1 dublado eu acredito que também eles pegaram do filme e só jogaram aí na parte da série da terceira temporada mas eu acredito que como eu disse para vocês por ser 11 episódios então assim vai ser um acompanhamento bem em cima digamos está no episódio 5 já tem o terceiro dublado está no episódio 6 já está no quarto episódio dublado então para quem gosta e para quem ama assistir anime dublado é muito importante também estar acompanhando dublado eu particularmente estou assistindo legendado e obviamente vou aproveitar para assistir dublado assim como eu fiz com a primeira temporada fiz com o filme do arco do trem infinito como eu fiz também aí no caso agora com a série do arco do trem infinito que é a segunda temporada do primeiro splitcore e o segundo splitcore que foi o arco do distrito do entretenimento e você se pergunta Bucky onde eu consigo assistir aí essa terceira temporada tanto dublado como legendado bom galera no caso eu vou estar explicando para vocês o aplicativo e o site obviamente a retentora oficial que a gente consegue assistir aqui no Brasil é a Crunchyroll atualmente então assim porque no caso galera para a gente estar ajudando os animes até mesmo quer ser aqui no Brasil até mesmo a questão de dublagem aí até mesmo as plataformas de streamer que é a retentora oficial do anime aqui no Brasil vocês tem que estar assistindo pela Crunchyroll beleza? outra situação que eu queria falar para vocês galera que teremos a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba até o dia 18 de junho então assim contando com os episódios restantes que teremos 11 episódios termina no dia 18 de junho que cai obviamente num domingo então aí temos basicamente digamos dois meses aí para o encerramento da terceira temporada então pode acontecer galera muita coisa aí daqui a esses dois meses vocês podem falar ó vamos ter um segundo splitcore nessa terceira temporada que é o arco do treinamento dos Hashiras que eu acreditava galera eu tinha uma tese muito importante que essa terceira temporada ela ia contar com esse arco do treinamento dos Hashiras porque é bastante importante também esse arco digamos que é um pontapé inicial para aí finalizar para iniciar na verdade a guerra dos caçadores de demônios contra Musa então é isso galera lembrando que a Crouch Hall você pode acessar tanto em site como em aplicativo você sendo aí no caso um assinante do site um assinante dessa plataforma vocês conseguem assistir pelos dois locais outra situação eu queria falar para vocês que no meu Instagram está aqui na descrição que é arroba canal do Bucky e também o meu Instagram pessoal que é arroba underline inglês são Rodrigues não só isso eu vou deixar também o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky lá você pode fazer amigos divulgar o seu conteúdo e também galera falar sobre animes e para finalizar galera esse grupo galera é também para você divulgar seu canal divulgar os seus conteúdos aqui do YouTube o Bucky eu tenho um canal eu comecei agora pode estar lá divulgando obviamente sem ficar constantemente postando você lá conversa com os ADMs que eles vão orientar vocês aí sobre essas situações e lembrando que temos 5 grupos com aproximadamente cada grupo 200 pessoas então pensa são mil pessoas que você pode divulgar o seu conteúdo lá e a meta de likes galera para esse vídeo é de 200 likes e 5 mil visualizações então eu conto com compartilhamento com os comentários a meta de comentário é 50 comentários também galera e lembrando quando eu bater 70 mil inscritos eu vou escolher 10 canais 10 canais independente do conteúdo independente dos inscritos para estar divulgando aqui no YouTube então no mais é isso galera espero que todos vocês aí tenham gostado e como vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Bucky até o próximo vídeo e tchau tchau